O VENUS AO SENHOR Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai, Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Louvemos ao Senhor Adoremos no Seu santo monte Nosso amado Pai, Seu nome é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo Pois Seu nome é santo, é santo Louvemos ao Senhor Pois Seu nome é santo, é santo Louvemos ao Senhor Excelso, excelso, supremo Muito digno de louvor Osana, 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 osana Osana, osana, osana Osana ao nosso rei Cristo é nossa vida Cristo é nossa vida O motivo do louvor Em nosso novo coração Pois morreu a nossa morte Osana, 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 osana Osana, 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 osana O nosso rei O nosso rei O nosso rei